Sim, me responde uma coisa, como é que é a vida de um exilado? Aí, bora. Olha, Fábio, o que está me salvando é a arte. O que está me salvando é a arte. Você uma vez, leva o que você fala, ah, você é poeta, porque eu mandei uma saudação para a Belle. É o que está me salvando, é a arte. Eu estou escrevendo muito, eu estou escrevendo muito, eu já produzi mil páginas, porque o tédio é uma constante na vida do exilado. Ainda mais eu que não pude trazer a minha companheira e o meu menino, por conta da Covid do seu Bolsonaro. Nossa, caramba! Como cães. A FUNAI, como qualquer órgão, como qualquer instituição, ela tem uma banda podre. Essa banda podre já existia antes do Bolsonaro. Agora, com o Bolsonaro lá dentro, esse pessoal foi empoderado. E esse pessoal que nós combatíamos também, passaram a se vingar. Existe, eu queria deixar registrada aqui a luta de um grande indigenista, o Guaraci, o Guaraci Terena, o Guaraci Mendes da Silva. Ele era o meu delegado, lá na FUNAI do Maranhão. Foi exonerado, saiu, abandonou o cargo. Abandonou o cargo. Porque passou a sofrer um laufer muito grande. Assim como eu também, né? Assim como eu também. Porque a gente trabalhava sério. A FUNAI hoje, eu mando, ela é presidida, ela é presidida por um homem que mandava prender índio. Marcelo Augusto Xavier, que é um espancador de idoso. Portanto, o que é um espancador de idoso, né? Opa, Fábio, eu mandei um vídeo pra você, Fábio. Se você puder, eu não sei, né, meu? É o vídeo de um delegado, um desses milicianos, milico aí. Sargento, cabe eleitoral do Bolsonaro, em quartel, que virou coordenador regional da FUNAI. Pra pagar os votinhos que ele pegou lá. Eu mandei um vídeo pra você desse homem, sem preparo indigenista nenhum. Sem preparo nenhum. Agredindo um velhinho chavante, Fábio. Agredindo. Porque pra ser indigenista, o especializado não tá à toa. A gente tem que ter um treinamento, a gente tem que entender a psicologia do indígena. Esses indígenas mais idosos, que eram povos isolados, né? Eles não têm paciência, eles estouram fácil. Então, né, meu, a minha FUNAI, o nosso lema é morrer se preciso for. A gente nunca toca no índio. Nunca toca no índio, Fábio. Mas esse pessoal que o Bolsonaro colocou, agora tá ao ponto de descer o braço em índio.